Até no mar encontramos grandes predadores. Mas contra esses cara aqui, eles vão ter que ser mais rápidos. Top 5 dos peixes mais rápidos do mar. O quase extinto tubarão maco atinge 74 quilômetros por hora, ele é o mais rápido dos tubarões. Esse aqui pode ser encontrado em mares tropicais. A cavala varrua atinge velocidades de 78 quilômetros. Habitando os oceanos Indico e Pacífico, o mar listrado supera os 80 quilômetros por hora. Agora que complica, a ciência não decide qual decisão mais rápido. O agulhão vela, também conhecido como peixe vela, consegue velocidade de até 110 quilômetros. E o mar limpreto, que habita os mares da Austrália nada a 129 quilômetros por hora, incrível, não é?